Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco Namorei uma menina, muito feia e magra e sela Mas andava de butuca, na bufunfa do pai dela Quando eu dava na boca, pra fazer meu pé de meia O velho foi a falência, na minha vida entrou areia Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco Tentei romper um namoro, mas depois mudei de assunto Quando eu vi na mão do velho, um trem de fazer difunto Se tiver que escolher, isso eu falo e repito Prefiro uma mulher feia do que um caixão bonito Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco Este mundo é uma bola, essa vida é um buraco Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco O que Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco